Gente, eu e a Sandra, a Sandra eu conto muito, pelo amor de Deus, estamos aqui num verdadeiro banquete, aqui, homenageados aqui, da Flórida pra cá, aí pra começar tem uma portuguesa aqui, como é o nome da portuguesa? É uma portuguesa, com certeza, Mara, aqui nós temos uma patinadora, como é o nome da patinadora? Ali nós temos uma colega advogada, a Diana que é esposa do anfitrião aqui, o anfitrião é esse aqui, o professor Delano Bruce, rapaz, como é que você fala, tá falando desse churrasco aqui, lembrando que não é o churrasco igual que o Fado fez pra gente, na Flórida, ele é a vida, Nê e a vida, um abraço a todos, saudades de vocês, e aqui nós temos aqui o Jack Lanceon, o seu Spider, aqui o 똑같 radiation, rapaz, oot. E aqui é o Desvereiro do Óbvio, rapaz, o Zéon, eu não sei como agradecer, rapaz, a gente aqui começar o final de semana, e um banquete desse aqui na sua casa, e o visual, rapaz, rapaz, rapaz. Vamos repetir, vamos tornar isso uma rotina. É, e você me convidando para a gente passar o revirão em Recife e Olinda. Olha isso, Alange. Valeu, muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado aí, pessoal. Feijão maravilhoso, um verdadeiro banquete. Muito obrigado, valeu, Adelano. Olha aí, nosso churrasco aqui na casa do professor Delano Cruz aqui. Esse vai para o Fabão, né, Adelano? É, para o Fabio. Para o Fabio, para a vida. Da Inglaterra. Da Inglaterra. Ah, a gente da Inglaterra tem alivia aí, da Inglaterra. Então, pessoal, valeu. Muito obrigado, hein. Valeu.